A Avenida Borges de Medeiros é uma das principais vias da cidade gaúcha de Gramado, sendo considerada um dos pontos turísticos e econômicos da cidade, pois nela funcionam vários estabelecimentos. E a gente começa o nosso passeio aqui na Borges de Medeiros com o Palácio dos Festivais, onde acontece um famoso festival de cinema aqui em Gramado. E vamos caminhar aqui pelo outro lado, na Rua Coberta, uma rua com mais de 100 metros, onde você encontra cafés, restaurantes e muita coisa bacana. Bora conferir! Geralmente as lojas ficam abertas até às 7 horas da noite, mas na época do Natal Luz elas se estendem até às 21 horas. Já os restaurantes e cafeterias ficam abertos até à meia-noite. E aqui chegamos à paróquia São Pedro. Inaugurada inicialmente lá em 1917, teve uma repaginação em 1942 e possui 46 metros de altura. Essa repaginação em 1942 levou oito anos para ser concluída. Deixa o like e se inscreva no canal. Bora lá! Um fato curioso é que mais de 72 mil pedras da região foram trazidas para montar esta estrutura como conhecemos atualmente. E em 2017, no seu centenário, a igreja passou a ter uma iluminação permanente que tornaram a estrutura ainda mais bela durante a noite. E do lado da paróquia de São Pedro, a gente encontra a Fonte do Amor Eterno. Dizem que foi inspirada na Fontana de Treve, lá de Roma. Eu discordo, mas o que você acha? Comenta aqui embaixo. E é claro que, como toda fonte do amor, sempre tem os seus cadeados. E se você quiser fazer uma pausa aqui na frente da paróquia São Pedro, também temos a Praça Major Nicolete, com vários bancos para você ler, descansar, aproveitar uma sombrinha e depois continuar caminhando aí. E aqui na frente da paróquia São Pedro, você vai andar um pouquinho pela Praça Major Nicolete e vai chegar até ao sanitário público. E é bem limpinho, tá? Antes de seguir viagem, a gente parou aqui na Chocolates Lugano. Por que será? Cerveja? Não, não. É só porque as meninas querem parar para tomar um café. Bora continuar. E aqui chegamos à rua Emílio Sorgetes. Ela foi transformada em uma rua torta, como ficou conhecida, porque existiam vários degraus. E o pessoal queria transformar essa rua em algo que pudesse ser utilizado para veículos também. E aí, para conter a velocidade dos veículos, foi criada a Rua Torta. E ela é muito inspirada também em uma rua lá da Califórnia, a Lombard Street. E aqui chegamos à Praça das Etnias, onde você encontra três casas que representam como eram a casa dos colonos, italianos, portugueses e alemães. E aqui você também vai encontrar produtos coloniais. Hum, coisa boa. Bora provar. Na Praça das Etnias, a gente também tem a Casa do Colono, onde a gente vai encontrar esses produtos coloniais de gramado. mel, queijo e muito mais. Lá no fundo, dá para ver a fumaça rolando, mas não é churrasco não. É cuca, pão, coisas aí na brasa. O cheirinho está bom. E olha, a fila também está grande. Parece ser muito bom. Tudo feito ao fogo de lenha. E aqui na Praça das Etnias também tem feira de artesanato. Uma coisa mais bonita que a outra. E agora a gente veio aqui no Sky Palace Hotel para um café colonial daqueles. E lembra que eu falei do desconto de 50%? O Prime Gourmet agora aqui, a gente paga só 50%. Compra um, ganha outro. Tem link na descrição. Hoje aqui o preço está a 120 para duas pessoas. Ou seja, você paga um e pode usar para duas pessoas. E aí E aí E aí E aí Esse ontem à tarde foi dia de conhecer o centro de Gramado Hoje nós viemos para Canela e vamos começar o nosso passeio Aqui pela conhecida Catedral de Pedra A Catedral de Pedra E apesar de ser conhecida como a Catedral de Pedra A paróquia Nossa Senhora de Lourdes não é uma catedral Possui 65 metros de altura e 12 sinos de bronze E olha, ao entrar nessa catedral eu não preciso falar nada sobre a beleza dela Realmente é um fragmento delicado aqui na Serra Gaúcha E a localização? Putz, aqui no centrinho de Canela vale a pena fazer uma caminhada por aqui, tá? E até porque durante o ano acontecem vários eventos aqui no centro de Canela Depois de conhecer a Catedral de Pedra, agora a gente vai lá para o Parque Caracol Chegamos ao Parque Caracol E vamos às informações de preço primeiro de tudo É R$30,00 para você estacionar o seu carro aqui Você vai pagar R$75,00 o adulto e criança paga meia Agora vamos comprar os ingressos e depois conhecer o parque Aqui a primeira parada do elevador e com o observatório Você vai pagar R$20,00 a mais aqui se querer optar por ele Vamos seguir, a gente vai naquele outro mirante ali E logo aqui na frente chegamos na famosa Cascata do Caracol com 130 metros E aí a Cascata Caracol Aqui do lado direito a gente dá para ver lá no fundo os bondinhos, a visão que eles têm Também o pessoal se jogando lá E aqui a parte do mirante dentro do parque O Parque do Caracol é uma unidade de conservação no município de Canela, aqui no Rio Grande do Sul Possui uma área de 25 hectares e está na rodovia RS-466 O parque fica na Serra Gaúcha, na parte nordeste do estado A uma altitude de 760 metros Aqui nessa caminhada as meninas já ficaram para trás Então bora ir até o final para conhecer a Cascata do Moinho Obviamente que você não vai vir para um parque desse De salto alto De chinelo Venha confortável, mas venha preparado para uma certa trilha Beleza? Então vamos descer aqui nesse caminho lindo de 150 metros Só pedras Vamos tentar chegar lá na Cascata Cara É tranquilo E aí, essa Cascata aqui até que valeu a pena Foi legal Caminhadinha, ok A estrada Mais ou menos É facinho Mas claro, tem que vir preparado A principal lá mesmo É através do mirante A Cascata do Caracol mesmo Só através do mirante Ou pagando Bondinho Pagando uma trilha Para chegar na parte baixa dela Essa aqui com o ingresso Baratinho Do parque Caracol Você consegue Apreciar de graça Ah, podia fazer uma estradinha melhor, né? Um caminhadinha melhor, né? Enfim É parque Vamos preservar E agora a gente chegou na parte de cima da Cascata E o parque não é só de cachoeira, não Tem parquinho Tem também Para a criançada poder se divertir Óbvio que a gente parou aqui também Para almoçar Então tem um espaço aqui Bem bacana Para a gente poder almoçar É um buffet aquilo Mas a comida é bem boa Bem caseirinha, assim Fogãozinho ali E tal Bem gostosa mesmo Valeu bastante a pena E aqui no parque Caracol Tem até um trem Para você que quer ter Um passeio de trem aí Pode aproveitar E a gente saiu do parque Caracol Para vir aqui no reino do chocolate Caracol Bora provar um chocolate É uma das nossas ramas de chocolate Hoje teremos fazer as ramas de chocolate branco Ramas, para quem não sabe São esses chocolates em formato de tronquinho Que está aqui na frente do vídeo Essa é uma viagem inesquecível E esse foi o nosso passeio aqui Pelo reino do chocolate de Caracol Bacana, valeu a pena Agora a gente vai aqui do lado No chocolate caseiro Floribau Música 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 E agora a gente veio aqui na Congo, Pizzaria Temática Música A gente veio bem cedinho para tentar evitar fios Chegou aqui, ficou uns 15 minutos, 4 pessoas Venha bem cedo, a gente veio aqui às 6h15 E o lugar bem bacana, a gente vai esperar aí pelas 7 horas da noite quando começa o show Enquanto isso a gente vai começar a provar as pizzas por aqui Música Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a Selva Congo E hoje, então, a profecia se realizou E o pequeno gorila trouxe a harmonia para a flor da Selva A Selva, muita alegria e felicidade Aqui, todos os animais Música Olha só, os amigos do Mike! Música 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 Esse lugar E olha que legal A gente voltou aqui para o centro de Gramado Para sair à noite, depois da pizzaria E encontrou esse bloquinho de carnaval Aqui, bem no final de semana De carnaval, muito gostoso Muito bacana, os velhinhos aí Fazendo a festa Era algo que a gente não esperava Então, sempre que você não esperar Nada aí no centro de Gramado Pode rolar uma festa no meio do nada Aqui Terceiro dia aqui Em Gramado, a gente pega a chuva Mas vai visitar o Minimundo E aí 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 É, e o nosso terceiro dia realmente foi por água abaixo A gente só conseguiu ir no Minimundo Almoçar e voltar para o apartamento Então agora à noite A gente vai no castelo Landelon Onde nós vamos provar um fundi Com um show temático Bora conhecer lá E aí E aí E aí E aí Um reino onde prestiam muitas danças e fé. A felicidade. Quarto dia aqui em Gramado, agora a gente vai conhecer o Aquamotion, aproveitar que o tempo melhorou um pouquinho e então a gente vai pra lá. E agora sim, dentro do parque, bora conhecer os sete andares de piscina. E no Aquamotion você pode acessar as piscinas dos outros andares por escadas ou elevadores. São piscinas aquecidas e tem opções para todas as idades. O lugar também conta com restaurante, guarda-volume, estacionamento e várias cadeiras e mesas pra você aproveitar o seu dia se não quiser entrar nas piscinas. Ou no caso de deixar os seus pertences também por ali. E depois do dia no Aquamotion nós vamos parar aqui no Parque Olivas de Gramado. O Parque Olivas de Gramado é um lugar espetacular em cima de um cânion no interior da cidade. Rodeado pela Mata Atlântica, conta com uma plantação de mais de 12 mil oliveiras de 6 variedades. Sendo o primeiro azeite de oliva da Serra Gaúcha. Aproveite o fim de tarde para curtir o pôr do sol, conhecer a fazendinha, fazer uma degustação sensorial de azeites, trilhas, mirantes e passeios. Rodeado pela Mata Atlântica